Eu nem estou atrás da fama 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 Vida já passei por muito drama e demais talentos tem chamas Já não ligo pro sucesso também o número já não chama Já nem sequer tenho tempo pra essas todas damas Pra mim pelo talento e ousadia claro isso damas Rendes mó, desço bons, uís mas isso damas Beno, bundos, tecai, miongua, furgi, dano, kundu, amas I don't be savage, damn body too late Rapping in my hands are really too fuffy to know that I grew up This is notify that I'm so tired, put your phone up Wanna see the L.I.T. rappers I'm penning cause I'm only viper You know who's make a rapper running like a bull They don't believe in anyone, just my type Girls wanna take a self but they don't have time to myself Eu nem estou atrás da fama 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 Caga atrás da fama Caguei pra todos esses idiotas No início tive que suar Soze me viraram as costas Tive que criar meu próprio mundo Isso não importa A caminho do top Olha só pra essas propas Tô bem tranquilo agora Endireito essas tortas Não me esqueci de toda a cena pesada Que me aconteceu Mas a boa é que tudo isso virou na fim São piadas que vieram Quando eu estava com os meus Disso que não sabe For me Dusty For me Take it like a nothing Waity Baby call me papi Gody Blessy Pleasey It's my joby Call me And I screw me Debbie Jumping It's my timing Smile like a junkie Sometimes I think I can't be with the universe William The Kid I Kill His Trap Eu nem estou atrás da fama 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 Caga pressa assim Vou me lixando pro acaso Sei que não é fácil acreditar Mesmo que entre eu e a tua baby não há caso Tenho BBC mesmo que demore Mas algum dia acredite eu acaso Jaja Estava brincando com o chistou William William Ey Descino que vai ser uma grande verdade Das É Descino Esquino Arigat Estava Entra Em Nem O Tem Entra Tira 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 Tira